Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Rounds start Rounds start FIER ON THE HOLE! FIER ON THE HOLE! GRENADE! HEADSHOT! FIER ON THE HOLE! FIER ON THE HOLE! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Out of ammo! Inscreva-se! Vamos lá. 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 Vamos lá.